Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gravando mais um vídeo aqui para o canal, espero que vocês gostem. Não se esqueça de deixar aquele like, aquele joinha de gostei para mim. Se inscreva, ative o sininho de todas as notificações. Deixe seu comentário aqui embaixo. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, familiares, parentes. Enfim, passe esse vídeo para frente que vocês estarão me ajudando muito. Gente, meu fogão está limpinho. Limpei ele, está limpinho meu fogão. Mesa está limpinha. Lavei umas louças ali. Eu vou esquentar almoço para mim e para o meu filho agora, para a gente almoçar, porque tem comida pronta, não precisa fazer, é só esquentar mesmo. E eu e meu filho vamos almoçar agora, gente. Estou aproveitando o dia de hoje para poder lavar roupas, aproveitando que eu estou em casa, que eu não saí para vender nada, não saí para trabalhar hoje, para fazer meus serviços dias de casa. Pessoal, meu banheiro eu já lavei. O banheiro está limpinho. Acabei de lavar. Está limpinho. Está cheiroso também. Pessoal, daquelas duas mantas que eu mostrei para vocês, que eu falei que já estavam encomendadas, a vermelha e a marrom. Então, a moça que encomendou a vermelha acabou ficando com ela. A moça que encomendou a marrom, além de reclamar do preço, depois de já encomendada, não quis ficar com a marrom não, gente. Eu achei muito... Tipo assim, eu achei... Não achei muito legal da parte dela o que ela fez, entendeu? Porque se ela encomendou, é porque ela queria, ela estava precisando. Está certo que não é a cor que ela pediu, mas não é pela cor que ela reclamou, gente. Ela ficou reclamando do preço. Aí ficou, olha. As duas mantas marrom ficaram. Eu fiz todas as entregas ontem, dos produtos que... Das mercadorias que estavam aqui, dos produtos que as pessoas pediram, encomendaram. Eu fiz todas as entregas ontem. Só que essas duas mantinhas aqui, a pessoa já tinha encomendado. E depois acabou reclamando do preço, sendo que a pessoa já tinha encomendado. Reclamando do preço e não quis. Dizem que só tinha um sofá e coisa e tal, que não podia ficar. Que ia estender uma na cama, mas depois acabou não ficando. E aí eu acabei trazendo as duas de volta. Aí estão aqui. Vou ver se eu consigo vender para outra pessoa. Oferecer para outras pessoas. Eu vou andar um pouco aqui pelo quintal, aqui no quintal da minha tia. E vou olhar no chão para ver se eu acho mangas, gente. Vou procurar para ver se eu acho umas mangas aqui no chão. É que filhote é isso? Eles falaram e eu esqueci. É o que, amor? É filhote de que, amor, hein? Eu não sei. Olha lá, que é o passarinho lá. Olha lá. Voou. Ah, tá. Que bonitinho os filhotinhos. Chocando na janela. Ninhozinho na janela. Três filhotinhos. A mãe dele está querendo chegar aí, ó. Tá aqui em cima, aqui. Tá? Gente, eu fui atrás de manga. Olha aqui o que eu achei. Eu e o Maurinho achamos algumas mangas. Lá no chão, lá no quintal da minha tia. Aí a gente descobriu também que ela estava aí. Porque eu nem sabia que ela estava em casa. Aí descobrimos que ela está aí. Eu fui lá fazer uma visita para ela. Na hora que eu filmei os... Aqueles filhotinhos de passarinho no ninho lá. Ah, foi na casa dela. Foi na janela da casa dela. Da casa da minha tia. Eles estão criando chocolate. Está criando lá. Olha só que manga bonita, gente. Muito bonita essa manga. Ela me deu essa forminha aqui, ó. Essa forminha. Essa tesourinha aqui. Foi a minha tia que me deu. Coloquei a manga aqui dentro. Pessoal, olha só o que a minha tia me deu. Só que tem que ir lavar. Passar uma água. Deu essa toalha aqui. Isso aqui é uma toalha de rosto, gente. Ela me deu essa toalha de rosto. Ela me deu esse lençol aqui. Olha só o lençol. Está aqui tudo no colo do Maurinho. Maurinho, dá um oi aí para as pessoas. Você não falou que as pessoas oi. Gente, não repara a minha casa. Não que a minha casa está um pouquinho de perna por o ar, oi. Olha só. Lençol. Bonito o lençol. Minha tia me deu. Tem que pegar e tem que lavar. Outra toalhinha de rosto. Toalhinha de rosto que foi a minha tia que me deu oi. Olha. Ela me deu essa outra toalha de rosto também. Nossa última consulta também, Gato. Você disse que não se lembrava da primeira vez que ocorreu a sua primeira fala sexual. Mas você disse também... Me deu essa toalhinha de rosto. Você conversou com ela sobre isso? E me deu essa toalha de banho. Isso aqui é toalha de banho. Abre ela aí, Maurinho, para a gente ver. Olha só, gente. Bem grande, olha. Toalha de banho que a minha tia me deu. Tem que passar uma água também. Tem que lavar. Como eu já lavei roupa hoje... Não sei se eu coloco essas coisas lá no tanquinho para bater também ou não. Acho que eu não vou lavar mais nada hoje não, gente. Porque eu tenho que botar a roupa no varal ainda. Olha o tamanho dessa toalha, gente. Minha tia que me deu também essa toalha. Gente, eu vim trazer a segunda refeição dos pinhequinhos do dia. Olha só como elas estão grandes já. Tão bonitas, tão grandes. Esses aqui são os menores que eu tenho. Esses são os menores que eu tenho, gente. Um fugiu para cá. Olha o fujão. Esse aqui é o fujão. Passa em qualquer buraquinho ali e vem para cá. Agora ele que está querendo voltar. Ele está querendo a mãe dele de volta. Esses aqui são as mais grandinhas. Todas as quatro são fêmeas. Mini galinhas. Muito mansinha elas. Deixa eu colocar o fujão de volta no lugar, gente. Deixa eu colocar o fujão. O fujão de volta no lugar, gente. Deixa eu colocar a mãe dele. Deixa eu colocar o fujão. O fujão de volta no lugar. Deixa eu colocar o fujão. Agora é a refeição de galinhas adultas. O galo demorou, está demorando um pouco para vir, porque ele estava no galinheiro catando a comida dos pinhequinhos. Pessoal, estou descendo aqui embaixo. O Maurinho queria vir aqui embaixo no outro pé de manga. Aqui, podia cortar aquele caixa ali para levar para lá. A bananiga vai cair. Mas o caixa é pequenininho, não é? Não dá para ele. Está começando a escurecer já. Olha o pé de manga aqui, pessoal. Aqui, o outro caixa jogado aqui. Já está começando a ficar escuro, pessoal. Está começando a escurecer já. E eu ainda nem coloquei roupa no varão, não. Está começando a escurecer. Aqui, olha. Olha o Maurinho antes que está. Pessoal, está em cima dessa pedreira. Quando eu era criança, eu brincava muito em cima dessa pedreira. Como que eu gostava de brincar em cima dela. Adorava entrar dentro dessa água aqui, olha. Adorava andar dentro dessas águas aqui. E brincar nessa pedreira. Gostava muito de brincar nessa pedreira aqui. Está dando para ver uma manga lá no fundo. No pé de manga lá no fundo. Daí onde você está, você alcança ela, né? Aí no fundo tem uma manga aí, olha. Você está... Aí, olha para cima. Está vendo? Está verde? Aqui? Não. Mais embaixo. Aí. Está verde? Está. Aqui tem uma duro aqui. Aí eu vou para o lado. Aqui é essa mesmo. E aí? Aqui tem uma vera. Aqui é esteopolit faithful. Aqui está. Coloquei um feijão Cozinhar aqui, gente Pra jantar Isso aqui, gente Não repara não Isso aqui não é sujeira não Isso é papel mesmo que tá colado na panela É que eu não tirei isso Não é sujeira não Aí coloquei um feijão aqui Pra cozinhar, pra janta E essa panela aqui Que tá esquentando água pra mim tomar banho Pra quem não sabe Eu não tenho chuveiro em casa Meu banheiro é do lado de fora Não tem água encanada E nem tem chuveiro Mas futuramente eu pretendo Eu pretendo fazer um banheiro aqui Colado com a minha casa Colado ali na sala E colocar chuveiro, se Deus quiser Gente, a minha tia me deu essa bermuda Aqui também Eu esqueci de mostrar pra vocês Mais cedo Eu tô mostrando agora Minha tia me deu essa bermuda Aqui, olha Eu nem sei se vai me servir Porque eu engordei E ela também não é muito meu estilo De roupa não, gente Ela me deu esse Minha tia me deu essa bermuda Mas não é muito meu estilo De roupa não Gente, olha quem veio deitar Do meu ladinho aqui Olha aqui Olha quem tá aqui Do meu ladinho Que eu veio deitar Do meu ladinho aqui Ó, ó, ó Meu peludinho Meu cachorrinho Ele veio deitar aqui Ó, meu grude Ele veio deitar aqui No sofá Do meu ladinho Né, Kevinho? Olha pra câmera, Kevinho Olha aqui Oi Ele veio deitar aqui Do meu ladinho aqui, ó No sofá Olha só Quem veio deitar do meu ladinho É, querendo brincar comigo ainda, gente É querendo brincar comigo Meus amores Eu vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado É, gravei um pouco assim Da minha rotina Um pouco do meu trabalho Como dona de casa É, mostrei os filhotinhos De passarinho Lá na janela Da casa da minha tia Espero que vocês tenham gostado Enfim Gravei o vídeo Com muito carinho E aquele conselho De sempre Nunca desista Dos seus sonhos Nunca desista Dos seus objetivos Suas metas Por mais que as pessoas Tentam te empurrar Para trás Por mais que esteja difícil Por mais que tenha Muitos obstáculos Muitas lutas Siga em frente Vai atrás De seus objetivos Suas metas Vai atrás De realizar seus sonhos Busque sempre A direção de Deus E é isso Que Deus abençoe Grandemente A vida de vocês Aqui já é noite Já escureceu Eu já fiz o jantar Vou jantar agora Vou encerrar o vídeo aqui Vou jantar Eu e meu filho É Meu esposo Não veio para casa hoje Porque ele não vem Todos os dias E ele também Nem sabe Que eu estou gravando Ainda nem falei Para ele É Estou esperando Uma oportunidade melhor Para poder falar com ele Para poder conversar com ele Graças a Deus Consegui colocar Minhas roupas no varal Porque eu fui um pouco Lá na minha tia Conversar um pouquinho Com ela Porque ela demora Vim para cá E aí me atrasou Um pouquinho Mas graças a Deus Eu consegui colocar Minhas roupas no varal Tudo certinho Já tomei banho Meu filho já tomou banho E é isso Que Deus abençoe Grandemente A vida de vocês E até o próximo vídeo Se assim Deus permitir Tchau